O crime aconteceu na zona rural de Guarabira, brejo da Paraíba. De acordo com as vítimas, os abusos acontecem há seis anos e eram promovidos pelo pai. Elas falaram que uma delas disse que desde sete anos de idade que o pai dela começou a sediar e depois oferecendo brinquedos, oferecendo até dinheiro, né? E aquela pessoa que era realmente presente de pai. Aí teve um dia que ela saiu com ele para um comício político na comunidade próxima e lá foi a primeira vez que aconteceu o ato, né? E de lá para cá sempre, sempre ia praticando. A menor também foi abusada? É, a menor. Segundo ela. Exato. A menor, ela nos contou que da mesma forma o pai começou a aliciar, né? No assédio, depois começou a pegar nas partes íntimas dela. Quando a maiorzinha percebeu, né? A mais velha, aí começou a orientar, né? E foi aonde a mais velha disse, olha, não faça isso porque está acontecendo isso comigo, né? Você chegou a conversar com a mãe dessas meninas? O que é que essa mulher disse? Olha, a mãe, ela está um pouco revoltada porque... Como aquela história, né? Ela disse, olha, eu sou o último a saber, né? Quer dizer, muita gente já sabe, a família toda sabia, né? As pessoas que moram ali próximo e a mãe soube ontem, né? Foi aí que veio a revolta. Agora ela se encontra em estado de choque, né? O caso veio à tona nesta quinta-feira, dia 23. A polícia foi acionada e ao chegar ao local, encontrou as jovens escondidas em um matagal. Elas disseram estar com medo do pai. Depois dessa denúncia, quando o pai soube e foi tomar a satisfação com a mãe, da mesma, elas disseram que com medo fugiram. Aí nós conseguimos localizar em um matagal, fizemos a condução dele até a delegacia e das vítimas. O senhor chegou a conversar com ele, o que foi que ele disse à polícia? Ele nega as acusações. Mas as filhas dizem que o pai... As filhas afirmam que ele mantém uma relação com elas. O acusado, de 53 anos, em depoimento à polícia, nega as acusações. Ele disse ser um pai exemplar e que esse era o motivo de ser denunciado pelas filhas. Obviamente ele negou o crime, fez uma série de argumentos, disse que era um pai muito exigente e disciplinador e cobrava das filhas um comportamento que não era correspondido. E por conta disso as garotas estão querendo prejudicá-lo para se livrar dessa autoridade, dessa cobrança dele. Pegamos as declarações dessas duas jovens, as encaminhamos para os exames necessários para confirmar a questão da condição carnal e qualificamos e interrogamos esse pai. Vai ser instaurado o inquérito e ao final, com todas as provas que ainda pretendemos produzir com a oitiva de outras pessoas da família, concluir se essa denúncia procede ou não. Então, vamos lá. Vamos lá. Obrigado. Obrigado.